De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado pela sua audiência. Vamos juntos até duas e meia da tarde. Não me deixa sozinho, não. Eu quero você participando. Fala, meu filho. Atenção, meu povo. Mais uma vez, o Pix na Tela vale pra você. Cem reais em grana viva. Mande a sua mensagem. Você participa. A gente fica feliz da vida. Muito obrigado, de verdade, você que está participando. 1,47, hein, Caião? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Welder. A Goiás vive um intenso período, aliás, infelizmente, um intenso período de queimadas, de seca extrema, ação criminosa do homem, enfim, que deixa tudo isso pior. A fumaça pode causar graves acidentes. Esse é o grande lance. E aí, Paulo, como é que eu faço? Como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso evitar que, sei lá, acidentes aconteçam? Como é que eu lido com tudo isso? O Leonardo Miguel preparou uma reportagem e você acompanha agora. Olha só. O fogo já é um sinal de alerta. Mas próximo às estradas, fica ainda mais perigoso, já que a fumaça prejudica a visibilidade do motorista. É aí que entra os cuidados que precisam ser tomados para evitar acidentes. O agente da Polícia Rodoviária Federal é quem orienta o motorista. Infelizmente, com o tempo seco, né? Baixa umidade, essas ocorrências de incêndios, principalmente às margens da rodovia, são frequentes. E aí fica as orientações, porque muitas das vezes isso pode ocasionar a restrição da visibilidade. Então a PRF orienta que se o condutor conseguir avistar aquilo ali antes de chegar na área desse incêndio, que procure um local seguro para imobilizar o veículo. Agora, se não for possível, né? Se estiver trafegando ali na rodovia, se deparar com isso, a gente faz a orientação de que suba os vidros dos veículos, né? Se estiver aberto, acione a ventilação interna do veículo, ligue os faróis, inclusive os faróis de neblina, para facilitar a visibilidade, reduz a velocidade e não pare na pista, que pode ocasionar colisões. Até o momento, a Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 7.600 atendimentos relacionados a incêndios florestais, o que representa um aumento de mais de 35% se comparado com o mesmo período do ano passado. Com relação às rodovias, ainda não há registro de acidentes relacionados a incêndios, mas o motorista precisa de cautela. Relacionado diretamente aos incêndios, nós não tivemos, felizmente. Mas fico alerta justamente, né, para ter esses cuidados para evitar esse tipo de ocorrência. E a PRF está à disposição, através do 191, para ser acionada, no caso de incêndios, também os bombeiros, pelo 193. É isso, né? A gente segue te deixando informado, te dando uma orientação, tudo que as autoridades estão falando, mas porque está feia a coisa. E já que está essa onda de calor, tem coisa boa no meio do estudo também, né? Ó, hoje a previsão é para 37 graus e a sensação térmica pode chegar a 42. E para aliviar esse calor e a baixa umidade, tem várias opções. Uma delas é, por exemplo, a sorveteria. Por isso a gente enviou o Hélida para lá. O Hélida que pensou, ah, meu trabalho é muito difícil, meu trabalho está me matando. De repente ela está lá numa sorveteria. Ô, Hélida, conta para a gente que cestou com o S de sorvete. É com você, vamos lá. Vem para mim. Hélida! Pois é, Paulo, você não sabe o tanto que eu ansiei por esse momento. Eu pedi para a produção, eu falei, gente, esse calor, vamos fazer um link, né? E por favor que me escolham. E dessa vez deu certo, tá esse calor. Acabei de olhar aqui, Paulo, está fazendo realmente cerca de 35 graus. Eu estou aqui em Aparecida de Goiânia, no bairro Santa Luzia, né? Aqui nessa sorveteria, para a gente mostrar essas delícias geladas, né? Que é perfeito mesmo para esse calorão que, inclusive, né, começou, chegou com tudo aqui nesse mês de setembro. No início a gente já notou, teve aquele clima de deserto, né, Paulo? A gente estava falando, né, aquele friozinho, né, pela manhã, à noite. Mas à tarde o calorão tomou conta e agora não está tendo nem o frio mais. Então é o momento da gente, claro, correr para a sorveteria, né? E aqui a gente quer saber, porque todo mundo... Gente, quem que não gosta de sorvete, né? Ainda mais que tem vários sabores aqui, tem para todos os gostos. Então é por isso que é o ponto preferido, né, do pessoal que sai à tarde, né? Ou depois do trabalho, ou quem estuda, sai já da aula, vai direto para a sorveteria, claro, para se refrescar. E aí as sorveterias, né, que se dão muito bem nesse período de calor. Então é isso que a gente quer saber. Eu estou aqui com o André, né, André Cavalim, ele que é o gerente de marketing. Conta para a gente, já começou agora esse mês de setembro com esse calor e as vendas já aumentaram? Com certeza. A previsão de vendas é que a gente cresça nesse período até 20%, mais de 20%. E a gente tem loja já registrando 18% de aumento até o momento. Agora me fala, André, esse período também, já que tem o calor, as vendas aumentam, é a oportunidade também de lançar uns sabores diferentes, né? Curiosos e inusitados, né? Com certeza. E a nossa empresa, ela está preparada para isso. A gente está lançando agora o sorvete de pipoca e para a criançada o sorvete de unicórnio, que a gente já tem no potinho e agora ele vem para o quilo também. E ontem, no dia do açaí, a gente lançou o picolé de açaí com leitinho. Não, olha aí, está vendo, né, gente? Tem até de pipoca. Agora pensa, esse pipoca, né? É uma delícia. Imagina o sorvete. Onde que está aqui esse de pipoca? Que a gente estava até conversando antes, que eu quero ver que é esse de pipoca. Gente, e olha só, Paulo, olha aqui. É de pipoca, mas não é uma pipoca comum. É pipoca trufada ainda, porque a gente está vendo aqui, que está marronzinho, é um chocolate mesmo. É uma pipoca diferente, é uma pipoca doce mesmo, com aquele chocolate que fica uma delícia. E olha só, tem outros vários sabores aqui. Quais são os principais, os queridinhos do pessoal que vem aqui na sorveteria? O que mais vende, o que o pessoal mais procura é o de ninho trufado e também o de ninho com açaí, que é uma novidade que a gente tem também aqui na sorveteria. Então aí já mistura tudo, né? O sorvete com açaí. Exatamente, para agradar todo mundo. Pois é, gente, olha só, eu amo sorvete. Amo, vou até confessar, Paulo. Amo mesmo, eu gosto desses azedinhos, né? Que eu vi que tem aqui de limão, tem de maracujá. E olha só, mas também tem açaí, porque tem gente que prefere o açaí mesmo. E aqui tem açaí, tem com morango, com banana, né? E o melhor é que o açaí é 100% puro, né? Para quem gosta, para quem é do Pará, porque tem gente que reclama. Tem gente que reclama quem é do Pará, quem é do Norte. Fala que aqui não tem o açaí puro, mas aqui é puro mesmo. 100% puro, natural. Inclusive os paraenses que frequentam as nossas lojas, eles voltam porque eles gostam bastante. E os que são batidos com fruta também, o morango e a banana, é com fruta, a fruta mesmo. Mas olha só, também tem aqui, né? Quem gosta de misturar, tem muita opção também. Eu vou pedir para o Tiago mostrar, porque tem gente que gosta de enfeitar. Tem gente que coloca mais esses acompanhamentos, mais do que o sorvete. Tem gente que faz isso mesmo, coloca mais. Aqui a gente está vendo que tem fruta, claro, quem gosta de fruta. Mas tem gente que gosta de doce, bastante chocolate mesmo. Tem gente que enfeita bastante. E aí quando tem muitas opções assim, é melhor ainda. Exatamente. E nas nossas lojas, são mais de 70 opções de toppings, que são os acompanhamentos, né? Para o pessoal se servir aí. E é um grande diferencial das nossas unidades. André, tem sorvete, tem açaí e tem mais o quê? Sorvete zero, para quem busca o produto sem açúcar, né? Então a gente tem uma linha de picolés e sorvetes no pote, zero açúcar. Milkshake. Milkshake também. Aqui nas nossas unidades, são 23 unidades, a gente oferece tanto o açaí, quanto o sorvete, quanto o milkshake no mesmo lugar. Mas aqui que tem tudo, né? Tem de tudo. Tem sorvete, tem açaí e o pessoal está querendo mais o quê? É mais o sorvete mesmo? É mais o açaí ou mais o milkshake? Olha, sai de tudo. O pessoal procura por tudo. Às vezes vem família que o filho quer um, o pai quer outro e a mãe quer o outro. Pois é, gente. Olha, então sai de tudo mesmo. E agora eu vou pedir para o Tiago mostrar aqui para a gente, que olha só, eu não sei você, eu não sei você, mas tem muito adulto, muito adulto mesmo, que tem o paladar infantil. Muito mesmo. Então aqui tem uns sabores que é o preferido das crianças, né? Mas também é o preferido de muitos adultos que tem aí, cresceu, mas o paladar continua infantil. A gente tem o Buá, isso, gente, é muito a cara de infância, né, gente? A gente vê esse azulzinho, já imagina, já relembra os velhos tempos que a gente corria para a sorveteria para escolher os mais coloridos. E também tem o chiclete, né? Igual ele falou mesmo. Tem o de chiclete aqui, ó, que já vem todo coloridinho, rosa, azul, verde, vermelho, roxo, tem tudo aqui mesmo misturado. E é igual ele falou, né? Porque tem gente que gosta de sorvete, mas às vezes, né? Tá na dieta, eu tô tentando, tô tentando, mas tá difícil. Como eu não resisto, né? Acabo indo mesmo no que tem muito açúcar, uso e abuso do chocolate. Mas para quem não pode, ou para quem tá firme na dieta, como ele disse, tem aqui também, ó. Tem picolé, toda linha zero mesmo. Então é para todo mundo aproveitar, todo mundo mesmo, né, que gosta aí dos mais diferentes gostos. Tem de morango, tem de chocolate, aí chocolate zero. Tem de cajamanga com sal, que também é uma delícia. Pois é, Paulo, tô falando, né? Esse tempinho quente, um sorvetinho, é a melhor escolher para todo mundo, que tem para todo gosto, né? E olha só, não é só isso não. Eu tô aqui mostrando, né, para vocês aqui, o sucesso que é o sorvete nessa época. Mas eu daqui a pouco eu vou voltar, que eu vou mostrar para você que tá acompanhando o Bande Cidade hoje, como que é todo esse processo, que eu vou lá na fábrica ver tudo de pertinho e, claro, mostrar tudo para você, viu? Eu volto já, já. É isso aí, Uelida. Meu povo, cestou, né? Sorvete é bom demais. Ei, rapaz, a criançada gosta. Os adultos também, né? Amanhã é o feriado de 7 de setembro, que celebra a independência do Brasil. Com isso, alguns órgãos, estabelecimentos e instituições irão alterar o seu horário de funcionamento. A Raquel Alves fala pra gente nesse sabadão, um sabadão de independência, Raquel. Os detalhes com você. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com ela quando reestabelecer a nossa conexão, tá? É. Então tá. Começou hoje a festa da melancia. É, rapaz, hein? Lagoa do Bauzinho, no Distrito de Rio Verde. Eu adoro melancia. O Distrito de Rio Verde é conhecido pela produção de fruta. A reportagem é da Ana Paula Azevedo. Olha só. Melancias graúdas. Sinal que a colheita vai ser boa. O cultivo da fruta é a principal fonte de renda dos produtores familiares de Lagoa do Bauzinho, Distrito de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O Alan cresceu vendo o tio cultivar as primeiras mudas e está no mercado há 15 anos. Uma sabedoria passada de geração para geração. Pra gente aqui da Lagoa do Bauzinho, por não ter muita opção de emprego, a cultura da melancia se torna agricultura familiar. Ela vem passando de geração em geração. Comecei a trabalhar com o meu tio, né? Sucessivamente meu pai entrou pra trabalhar com a gente também. E de lá pra cá a gente vem trabalhando sempre junto aí. Olha, eu comecei a aprender a trabalhar com o meu tio. Meu pai até então não trabalhava com melancia. Depois ele saiu do emprego que ele estava e a gente começou a trabalhar todo mundo junto. O manejo correto garante produção o ano todo. A principal variedade na região é a Manchester. Nessa área do Alan, são sete hectares, com expectativa de boa produtividade. A colheita deve acontecer no fim do mês de outubro. Toda cultura tem seus altos e baixos, né? Mas a melancia, ela é uma cultura bem rentável. Por exemplo, a soja, a gente vem trabalhando com soja, a gente sempre está dentro do mercado, a gente vem acompanhando os altos e baixos de soja também. Só que eu, pra quem quer começar a trabalhar com melancia, eu aconselho sim, trabalhar com melancia, porque é uma cultura bem rentável. Ela tem sim seu custo alto, mas lá no final ela tem o retorno. O trabalho é feito manualmente. Cada etapa do cultivo exige cuidados especiais. Com esse calorão do cerrado nos últimos dias, é preciso cobrir a fruta com papel pra evitar que queime. De acordo com dados da subprefeitura, Lagoa do Balzinho produz cerca de 12 mil toneladas da fruta por ano. O distrito é conhecido pela boa produção da fruta, só perde para Uruana. A melancia plantada aqui na Lagoa do Balzinho é comercializada na região e também aos quatro cantos do Brasil. Essa outra área, a fruta já está na fase de colheita. O produtor olha o cenário com orgulho. São 25 anos trabalhando para atrair paladares cada vez mais exigentes. Tem 25 anos que eu estou no ramo. É meu ramo hoje de comércio. Eu sou produtor e comercializo a fruta. E para comemorar a boa produtividade, os produtores doam a fruta para a comunidade. A festa da melancia já virou tradição. A festa vem realmente para comemorar a grande produção, o sucesso que está sendo no decorrer do ano, dessa produção de melancia. Nós estamos esse ano com a belíssima festa, muito bem organizada, grandes shows. E tudo isso em comemoração realmente à colheita da melancia. E tem até competição e degustação da fruta, produção que adoça a vida de quem mora na região e deixa os produtores ainda mais animados para a próxima safra. Não penso em parar não. Para mim é rendável, porque eu já estou no comércio há muitos anos. E só agradecer a Deus. Não penso em parar não. Eu amo melancia, eu gosto demais. Gente, ó, duas e dois. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo uma visita aqui à Goiânia e nesse momento está se pronunciando. Vamos ouvir, vamos tentar ouvir um trechinho do que diz o Lula. Para a agricultura familiar, porque se eu der um número para vocês agora, vocês vão perceber o seguinte. No pleno safra, 2023 e 2024, foi o maior da história de Goiás. 37 bilhões de reais foram colocados para mais de 46 mil operações. Só para ter ideia, no investimento do Pronarfe para pequeno e médio produtor, foram 1 bilhão e 200 bilhões para 16 mil e 70 mil operações. Portanto, o problema de alguém não gostar de mim é o outro. Talvez eu não seja tão bonito quanto eu penso que eu sou, mas o dado concreto é que eu não leve em conta se quer resultado eleitoral. O que eu levo em conta é que quando um governador é eleito, um prefeito é eleito, nem que eu tenha perdido as eleições, eu vou tratar aquele Estado e o povo daquele Estado com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eu trataria o povo da minha cidade. É isso, gente. Como eu disse para você, na segunda-feira a gente traz uma reportagem. Na internet, algumas páginas já estão dizendo ali que um grupo de bolsonaristas estiveram em um evento e aí teve ali um começo de confusão, mas está tudo fluindo. Daqui a pouco, o Osvaí está lá presente, vai trazer para a gente na segunda-feira o resultado dessa visita do presidente Lula depois de 14 anos, a última vez foi em 2010, aqui em Goiás. E hoje no Boteco da Sucesso tem Breno e Juan. Daqui a pouquinho, duas e dois, duas e quatro, a gente vai fazer um rápido intervalo, já já eu volto com os meninos ao vivo, é prato na mão, olho na televisão, a gente volta já. por alguém que eu tanto amei e que hoje me sou.